Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Convido para compor a mesa. Representando a vice-governadora do Piauí, o diretor-presidente da Empresa de Gestão de Recursos do Piauí, Engerpe, Décio Solano Nogueira. O senhor prefeito de Bom Jesus, Nestor Elvas. Representando a Câmara Municipal de Bom Jesus, a senhora vereadora de Bom Jesus, Nisete da Costa e Silva. Senhor de Vereador de Bom Jesus, Januário Medrado. O excelentíssimo, reverendíssimo senhor, padre, Fábio Cavalho Fernandes, da reitoria de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Alep, para Nossa Senhora do Rosário Cabral, representante do Clero Terezinense. O padre José Dino Ribeiro Nunes, da paróquia Catedral de Nossa Senhora das Messeis de Bom Jesus. O padre Anderson Fábio, reitor do Seminário de Filosofia. O vice-reitor do Seminário de Filosofia, Dom Edilberto, padre Clenis Guedes. O padre Gemilto Ribeiro de Almeida, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Riacho Frio, de Piauí. A mercedária missionária do Brasil, auxílio dos Santos da Diocese de Bom Jesus. O padre Aristides Medeiros dos Santos Filhos, da paróquia de São José, Bom Jesus. E o assessor jurídico da Conferência Nacional dos Bíspos do Brasil e da Comissão de Justiça e Paz, Carlos Amorim. Nomeio a deputada Tereza Brito para conduzir ao plenário dessa casa os homenageados. Excelentíssimo, reverendíssimo senhor, senhores, Dom Edivalter Andrade e Dom Marcos Antônio Tavoni, que se encontram no gabinete da presidência. Resolva a deputada Tereza Brito para E aí 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 E aí